Bom dia, são oito e pouco da manhã, hoje é dia 3 de maio, exatamente 3 de junho e acordei agora Fériado em Portugal, Corpus Christi e hoje eu vou mostrar porque estão em época de exames, então hoje é dia que eu tenho que fazer uma intensiva, eu tenho que estudar de manhã à noite o dia inteiro Então eu vou tentar mostrar um pouco da dinâmica de um dia de intensiva de estudos meus para a faculdade Café da manhã é a refeição mais importante do dia, portanto, dois ovinhos mexidos Leite, pão e ó, pro leite, aveia, uma colher E nesse quick, duas Aproveitar também e já deixar uma carne descongelada para o almoço Vou fazer macarrão bolonhesa, tem que ser carne moída Agora, não mais importante, é a gente começar a estudar, vou dar uma geral nesse quarto que está bagunçado Aí escovar o dente e aí sentar para estudar Bora dar uma geral nesse quarto Obrei a janela para dar aquela arejada Exatamente 9h46, sentado já para começar a estudar Vou fazer uma sessão até as 11h A tática aqui é concentrar ao máximo, é não pegar o celular O celular sempre distrai, a não ser que você vá mandar dúvida para alguém Aí ele pode ser um pouco útil Tentar também no computador, não abrir nem e-mail, essas coisas, ficar meio focadinho E é isso Acabou de acabar a primeira sessão Então, são 11h02 Agora 20 minutinhos E depois começar a segunda 11h20 Na verdade, 11h21 Hora de começar a sessão número 2 Hora de começar a sessão número 3 Acabou? Agora a segunda sessão Agora a segunda sessão São 12h56 Eu acabei estendendo um pouco porque eu estava no meio do exercício E estava rendendo muito Tô vendo agora umas mensagens Agora uma da tarde, hora de almoçar Aquele macarrão à bolognese Uma coisa delícia E depois mais sessões Depois do almoço Hora do almoço Fazer aquele macarrão à bolognese Claramente Carninha Massa Molho de tomate Tenho que picar uma cebola Picar uma cebola Um aninho Refogar a carne E ó Tra пока Corre Tchau 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 Começar agora mais uma sessão São 2h46 Ou seja, já deu aí quase 2h de almoço e de descanso Começar agora mais uma sessão De no mínimo 1h30 Mais uma sessão acabou agora Sessão de 1h30 São... São 4h17 Portanto eu já estudei 1h30 mais 1h30 3h mais 1h10 4h10 O que é muito bom Vou dar mais 20 minutos Fazer mais uma sessão Aproveitar Deitar um pouco na cama Porque minhas costas ficam doendo Muitas horas sentado Aproveito e deito aqui na caminha um pouquinho Até a próxima sessão 4h40 Hora de mais uma sessão começar Bora, agora vocês vão ficar aqui em cima Mais uma sessão de 1h30 E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Acabou de acabar mais uma sessão 20 minutinhos, preparar um chá, comer um pãozinho, tomar um lanchinho E depois mais outra Chazinho de camomila E um pãozinho com pasta de amendoim e geleia A CIDADE NO BRASIL Já são oito e meia, ainda está de dia Isso é um bom de quando começa a chegar o verão Acabou mais uma sessão agora Já fiz Já fiz sete horas e dez de estudo hoje Eu fiz quatro sessões de uma hora e meia E uma sessão de uma hora e dez que foi a primeira E aí? São Exatamente Nove e oito E agora eu vou começar a última sessão Que vai durar uma hora e cinquenta Do dia Depois de a gente dar um vídeo de jantar Arrua E aí? Amém. Amém. Agora sim. Acabou. As séries de estudos. Essa última. Durou uma hora e cinquenta. Assim sendo. Vamos ver quanto tempo eu estudei. Uma hora e meia com uma hora e meia. Três horas. Três com três, seis. Com uma e dez. Sete e dez. Com uma e cinquenta. Nove horas de estudo. O que é muito bom. Cansa. Mas já são. Já são onze horas. Só vou parar agora. Agora vou jantar. Com fome. E amanhã tem mais.